O Eterno possa nos abençoar nesse fim de Shabat, acredito eu que foi um Shabat muito abençoador para todos nós, eu convido a vocês a nós estudarmos juntos a palavra do Eterno, iniciamos o estudo pela manhã e eu acho que nós podemos dar continuidade a ele, que eu acabei não finalizando, mas antes deixa eu só ratificar os recados que eu dei pela manhã, o Roberto já falou aqui do retiro, já deu todas as instruções necessárias, mas eu quero lembrar vocês que do congresso que nós teremos lá em Belo Horizonte, no dia 2 a 4 de março, vai cair no dia 2 domingo, geralmente nós vamos na sexta-feira, que nós passamos com os Rabinos Marcelo e Rabino Chula, lá em Belo Horizonte no dia, deve ser no dia 28, mais ou menos, de fevereiro, vai cair na sexta-feira, nós vamos para a Ration e depois nós ficamos sábado, domingo, segunda e terça-feira a gente retorna aqui para Vitória, então se você quiser participar do congresso da restauração lá em Belo Horizonte, eu os convido a entrarem no site congressorrestauração.com, que lá tem a taxa de inscrição para você se inscrever, que ocorrerá lá na Pampulha, lá em Belo Horizonte. Pampulha? Lá é Pampulha, né? Lá onde é? Pampulha, perto do Mineirão, ao lado do Mineirão. É, na verdade vai ser no Ouro Minas, né? É verdade, Flavinha. Lá no Ouro Minas vai ser o congresso. Então eu convido a vocês a entrarem no site e fazer a sua inscrição. Nós tivemos a notícia maravilhosa essa semana, que o Rabino Yosef Shulam estará conosco mais um ano. Eu não sei lhe informar se ele virá uma semana antes ao congresso, antes do carnaval, ou uma semana depois do carnaval, né? Esse congresso, a data do congresso que eu falei aqui agora será no carnaval. Então é feriado, então dá para você desfrutar da palavra do eterno nesses dias. Agora eu não sei se o Rabino Shula vai estar aqui na semana anterior ao carnaval ou na semana posterior. Então mais à frente eu comunicarei a vocês quando nós tivermos a data estabelecida, tá bom? Também lembro os irmãos da conferência que nós teremos em Portugal sobre os judeus anuncinhos. Dentro dessa casa aqui nós temos irmãos que são descendentes de judeus anuncinhos e eu convido vocês a estarem juntos, aqueles que puderam, é lógico, na conferência em Portugal, na cidade de Castelo de Vide, onde o prefeito e a liderança da cidade estão organizando essa conferência. Rabino Yosef Shulan, Rabino Marcelo, Rabino Matheus, outros rabinos de outra parte do mundo, alguns conferencistas estarão também participando neste dia lá da conferência em Portugal. E o Roberto já lembrou da doação aqui do asilo, que nós precisamos cumprir com a promessa que nós fizemos de ajudar lá o asilo e também a ficha de cadastro dos irmãos. Alguns irmãos pegaram a ficha de cadastro de membro e não entregaram a Dagmar que está ali à sua esquerda e à minha direita, tá bom? Então não deixe de entregar. Eu vejo que tem alguns irmãos que a Dag coloca lá, hoje é aniversário de tal pessoa, aí logo depois aparece o nome de alguém, porque não deu a ficha para nós e a gente não tem catalogado a data de nascimento dessa pessoa. Então não deixe de dar a sua ficha de cadastro, tá bom? Vamos orar? Eterno, nós te agradecemos pelas suas bênçãos, nós te glorificamos por esse fim de Shabat. Seja o Senhor abençoar cada um de nós, a falar ao nosso coração e que saiamos daqui todos cheios do teu espírito, renovados, fortalecidos no Senhor e que a tua palavra encontre guarita no nosso coração. Somente o Senhor é capaz de contemplar as nossas necessidades e confiamos inteiramente em ti, ó Pai, as nossas vidas, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor e no mais Ele fará. A nossa vida está nas tuas mãos, todos nós pertencemos a ti e pedimos a ti que o Senhor nos conduza na tua paz, na tua alegria e na tua fidelidade. Obrigado por tudo, é o que nós te louvamos e glorificamos no nome de Yeshua Hamashiach. Eu achei muito lindo o que a Jana fez aqui o louvor. Você sabe traduzir tudo, Jana, que nós falamos? Quando finalizar, você nos avisa que nós vamos organizar que a pregação seja traduzida, né? E assim a gente possa divulgar nas escolas de surdos e mudos para que eles possam acompanhar com relação pela internet ou ao vivo aqui conosco, né? Eu acho que é um meio que o Eterno está nos levantando para que possamos levar a mensagem da palavra do Eterno para essas pessoas. Que o Eterno te capacite e te abençoe grandemente. Eu convido a vocês e a abrir a sua Bíblia em... Eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que... Deixa eu só colocar o slide aqui na posição que ele precisa estar. Eu convido a vocês a abrirem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Eu vou fazer um pequeno resumo do que eu ensinei pela manhã até que a gente possa entrar no ponto principal do nosso estudo. Hoje pela manhã nós estamos estudando a paraxá Toledote, que quer dizer geração. O que é paraxá? Talvez você pode perguntar, né? O judeu, para que ele consiga estudar a Torá durante um ciclo, durante um período de um ano, ele divide a Torá, que é o que o cristianismo conhece como Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot em hebraico, Levítico, Vaikra, Números, Bamidba e Deuteronômio de Varim. Ele divide esses cinco livros da Bíblia em poções. Cada poção de forma cronológica, iniciando de Gênesis, nós estudamos em um Shabat. Então nós começamos há seis semanas atrás, nós começamos o livro, estudar o livro de Gênesis e dentro desse período nós vamos cada Shabat estudando uma poção, até finalizar o livro de Deuteronômio. Essa lei ou essa halaha judaica, essa tradição judaica, ela é milenar, ela tem mais de dois mil anos. Se você ler o livro de Lucas, se eu não me engano, né? Quando Jesus é chamado a Bimar, isso aqui em hebraico chama-se Bimar, ele lê, ele é chamado para ler a poção do profeta. E ele leu a poção do profeta Isaías, né? Quando ele termina de fazer aquela leitura, ele fala assim, hoje se cumpriu essa escrutura. Aí muitos judeus, opa, é assim. Mas essa tradição que nós temos de estudar o livro da Torá a cada Shabat em uma poção, ela antecede a Yeshua. Porque todo judeu, toda sinagoga, a cada Shabat se inicia estudando o livro da Torá e também uma poção da Haftará. Então, no serviço matinal de uma sinagoga, faz a leitura da Torá e posteriormente faz a leitura da poção do profeta. E é chamado pessoas de importância dentro da sinagoga para que possam fazer essa leitura. Então, antes da leitura, quando Yeshua foi chamado, alguém já tinha lido a poção da Torá e Yeshua tinha sido chamado para fazer a poção da Haftará, que é a poção do profeta. Então, quando você visualiza nós estudando uma poção da Torá, já existia essa tradição no período de Yeshua. E cada Shabat, Moisés ensinava, Moisés, quando eu falei a Torá, era ensinada uma poção da Torá diante de todo mundo judaico, onde quer que eles estivessem, a mesma poção estava sendo estudada. Se hoje você for nos Estados Unidos, essa poção está sendo estudada. Se você for em Israel, essa poção está sendo estudada. Se você for na China, essa poção dentro de uma sinagoga está sendo estudada. Então, só para que vocês entendam um pouquinho o que é paraxá, tá? Paraxá significa poção. Então, eu convido vocês a lerem Gênesis capítulo 26. Irmãos, e eu sempre busco despertar isso em nós, né? Aonde que nós possamos tirar os ensinamentos da Bíblia para o nosso cotidiano? É mais fácil... Eu falo que o verdadeiro papel de um teólogo não é complicar, é descomplicar. É trazer ao nosso cotidiano aquilo que está escondido dentro do conceito da Bíblia. Ou que, às vezes, é fácil das pessoas perceberem, mas eu acho que isso é um dom que o Eterno dá para determinadas pessoas para transmitir, para ensinar e trazer aqui a lição da Bíblia, a lição da palavra do Eterno no nosso cotidiano. Eu acho muito pequeno quando o cristianismo resume a Torá simplesmente como lei. Isso é um ensinamento exclusivamente de quem não conhece o conceito judaico e quem segue exclusivamente o contexto romano. Torá não significa lei. Na verdade, o significado da palavra Torá, eu já compartilhei diversas vezes isso aqui na correção, quer dizer instrução, quer dizer ensino, quer dizer orientação. Porque o verbo que deriva em hebraico a palavra Torá significa alvo, significa apontar para um destino, um alvo, apontar para algo. Quando o Nabrida Radachá no Novo Testamento fala que o objetivo da Torá é Yeshua, não é no contexto de fim, mas é no contexto de finalidade. O objetivo da Torá é apontar quem? O Messias. Se você não compreende o contexto judaico, você nunca vai conseguir atingir verdadeiramente o verdadeiro conceito da Torá. E eu falo que nós temos um privilégio, o privilégio dos privilégios, porque nós, graças ao Eterno, conhecemos os dois lados. Aprendemos a conhecer o lado do cristianismo, porque vivemos grande parte da nossa vida no cristianismo, meus pais me ensinaram dentro da igreja presbiteriana e hoje nós temos a oportunidade de vislumbrar o lado judaico e assim conseguir conciliar e ver a veracidade disso. Então, quando nós olhamos e estudamos a vida dos patriarcas, que é o que está falando da poção da Torá, fala do patriarca Isaac, você vai ver que os problemas que o patriarca enfrentou é o problema que nós enfrentamos. As dificuldades da vida que os patriarcas enfrentaram é o problema que nós enfrentamos. Problemas de relacionamento, problema de esposo com esposa, problema de relacionamento entre irmãos, problema de relacionamento entre pai e filhos, entre filho e pais. São problemas que nós vamos entrar daqui a poucas semanas em uma das barachotes que eu acho mais linda, que conta a história de José. São problemas familiares que irmãos invejaram a presença do Eterno na vida de José e vendem pai, José para o Egito e ali vende seu irmão, naquele período era o irmão mais novo, tinha Benjamin também, Benjamin era o mais novo, sendo mais claro, mas um de seus irmãos mais novos é vendido para o Egito. Problemas familiares, contando mentira para o pai, que o irmão na verdade tinha sido morto por um animal. E o que nós podemos tirar de lição disso? O que eu tenho buscado transmitir aqui na congregação é que a gente aprenda a olhar a Torá sempre em vários aspectos. Torá não se aprende estudando ela só na literatura. Não adianta eu achar que Torá é só cometer o adultério a pedreje, cometer o homicídio também tem que morrer. Vamos falando aí, contou mentira, expõe as pessoas, exclui as pessoas. Torá não é só isso, analisar a Torá, entender a Torá é muito mais amplo do que isso. E quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 26, olha o verso 5, que foi o ponto, verso 1, vamos ler do verso 1, diz assim ó, está ali ó, se vocês quiserem acompanhar. Está ali ó, sobreveio a terra uma forma, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão, por isso foi Isaac Abimelec, rei dos filisteus em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Olha que interessante, Isaac estava passando escassez de alimento aonde ele estava habitando. Quantos de nós, e isso é um problema o que? Econômico, econômico. Talvez Isaac tinha recurso suficiente para comprar o alimento, mas não tinha o alimento para ser comprado. E quantas pessoas passamos, quantos de nós passamos por um problema onde nós não temos emprego, não temos o recurso suficiente e vem em nós uma preocupação para que a gente possa ser saciado naquela necessidade. E o que é interessante que nós podemos tirar de lição aqui de Isaac? Que Isaac foi atrás do seu alimento. Aqui diz que Isaac quis descer o Egito e Deus o impediu de descer o Egito. A Torá não fala, mas possivelmente Isaac, um homem justo, íntegro, deve ter orado o Eterno, mas a Torá não cita, a Torá só cita que quando ele manifestou o desejo de descer o Egito, e aqui está dizendo, por isso Isaac foi a Bimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu o Eterno, não desça o Egito. E assim nós podemos confiar no Eterno, que quando o Eterno conhece o nosso coração, e que ele sabe de uma necessidade nossa, o Eterno ao seu tempo nos atenderá. Ao seu tempo nos atenderá. E o Eterno fala com ele, fique nessa terra que estás, Isaac, não desça o Egito. Embora a terra está padecendo por alimento, eu te abençoarei nessa terra que eu prometi ao seu pai Abraão, prometi a você, e prometo a sua descendência que você será bendito nessa terra. E aqui diz no final, que Isaac foi abençoado de tal maneira, que naquele mesmo ano, cem vezes mais do que ele estava acostumado a colher, ele o colheu. Eu lembro da nossa videira, a videira um ano passado deu dez cachos de uva, hoje tem mais de cem. Às vezes você permanecer no lugar onde está, é a prova que Deus vai manifestar o seu amor em tua vida. O que é que nós podemos aprender dos patriarcas? É confiar exclusivamente em Hashem. Eu acredito que para Isaac, permanecer naquela terra em um Andidi não deveria ser nada fácil. Permanecer no lugar onde está, quando nós vemos dificuldades e confiar no Eterno, é o grande desafio que nós temos de vivenciar. Quantas pessoas estão deixando o nosso país, devido à impunidade, devido à corrupção, devido à escassez na economia do nosso país. Mas será que é essa vontade de Hashem? Será que eu não preciso permanecer? Lógico que tem pessoas que foram, e eu acredito que foi da vontade do Eterno. Mas será que eu busquei isso em oração, e eu confiei inteiramente no Eterno, que Ele me abençoará onde eu estou? Será que essa aprovação que eu estou passando, não é para me ensinar a ser um servo melhor do que eu era? Será que o que eu estou vivenciando, ou que eu vivencio no meu dia a dia, não está querendo moldar o meu caráter? Será que o meu problema familiar que eu enfrento, o meu problema pessoal que eu enfrento, não é para me fazer evoluir espiritualmente? Eu acredito que sim. Eu falo que o que define o que seremos, é como nós enfrentamos o nosso cotidiano, o nosso hoje. O amanhã é o Eterno pertence, mas o hoje pertence a nós. A escolha está diante de nós. E nenhuma outra criação tem o privilégio que nós temos de obedecer a Deus, ou pecar contra Deus. E aí já não é privilégio, né? Mas é a oportunidade, vamos dizer assim. Nenhuma outra criação, o anjo não pode e não tem o direito de falar assim, eu não quero fazer tal. Se o Eterno ordenar, assim ele fará. Porque a nós foi dado o livre-arbítrio, a você foi dado o direito, e é isso que faz com que o Eterno olhe para nós, e o seu amor transborde por nós. Porque quando nós o aceitamos, o aceitamos porque o queremos. Não porque fomos obrigados. E essa é a maior demonstração de amor. Aí eu faço a pergunta, será que nós estamos servindo ao Eterno porque queremos? Porque estamos a lutar por ele? Porque queremos estar ao lado dele? Mas o que eu quero mostrar nesse estudo aqui, ó. No verso 5, o Eterno fala de Abraão, pai de Isaac. Ele fala assim, ó. Por quanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As pessoas que não conhecem o ensinamento da Torá, acham que a Torá foi dada no Monte Sinai, no êxodo 20, depois que a nação de Israel saiu do Egito. Aqui está ocorrendo uma situação que quase milenar, anterior ao período do Monte Sinai. Quase milenar, que antecede. Aproximadamente 700 anos antes. Antes da saída, da entrega da Torá no Monte Sinai. E Abraão já conhecia a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus estatutos, os meus decretos e as minhas leis. Por que a Torá foi revelada a Abraão? Porque a Torá é a revelação do caráter do Eterno em nós. E aqui eu quero instigar a vocês que o nosso relacionamento com o nosso Criador, o nosso relacionamento com o nosso Mashiach, está atrelado ao cumprimento da Torá. O que é cumprimento da Torá, irmãos? Cumprimento da Torá é só aguardar Shabbat? Não. Cumprimento da Torá é só celebrar festas bíblicas? Não. São coisas fundamentais, santas e importantes na Torá. Mas cumprimento da Torá é amar os teus semelhantes. Cumprimento da Torá é você viver uma vida de oração. Cumprimento da Torá é você ser fiel a Deus. Nós estávamos cantando aqui, Senhor, a tua fidelidade faz ir a mais além. E é verdade. Cumprimento da Torá é você exercer misericórdia quando teu irmão não foi justo com você. Isso é cumprimento da Torá. E isso é cumprimento da Torá. Quando as pessoas julgam a nós porque nós guardamos a Torá e falam, eles são legalistas. As pessoas não nos conhecem e não ouvem aquilo que nós ensinamos. Minha mãe enfrenta muito isso aqui quando fala de nós aqui da congregação. Quando fala lá de congregação judaica, fala assim, mas eles não acreditam em Jesus? Não é? Não é lá, mãe. Não acreditam em Jesus? Esse povo é legalista? Esse povo está, conhecem sem ouvir, conhecem por julgar. Desconhece, na verdade, né? Não vem aqui ouvir se nós estamos vivendo legalismo ou não. Eu ensinei, comentei hoje pela manhã, citei o exemplo do Lucas, que é o major do bombeiro. Ele é comandante do batalhão lá de Colatina. Não sei se o Lucas estava trabalhando. Hoje eu fiz a pergunta a vocês. Nesse período de caos, de chuva, onde grandes famílias, muitas famílias perderam os seus lares. Você acha que perante o eterno é mais importante o Lucas estar trabalhando e ajudando essas pessoas que perderam os seus lares e que precisam de uma ajuda? Ou é mais importante a ele guardar o Shabbat? Eu tenho certeza que 100% de vocês responderão que é mais importante ele estar ajudando aquela família. Porque é o Shabbat profano? De maneira nenhuma. É o Shabbat para deixar de ser guardado? De maneira nenhuma. O Shabbat é santo. O Shabbat é profético. O Shabbat fala de santidade. O Shabbat fala de reunião em família. O Shabbat fala de uma aliança entre você e o Eterno. O Shabbat fala para você deixar as coisas materiais para trás e concentrar nas coisas espirituais. Mas o Shabbat não está acima da vida. É isso que Yeshua nos ensinou. Quando eu olho a Torá só pelo legalismo, eu não estou aprendendo a Torá na veracidade. Quando lá em João capítulo 5, Yeshua chega para os judeus, a maioria, todos eram judeus, e fala assim. Se vós cresces em Moisés, crerieis em mim também. Como que ele poderia estar dizendo para judeus? Que a coisa mais importante para os judeus é a Torá falando se vós cresces em Moisés. Eles criam em Moisés, é evidente. Mas a vida, o entendimento pleno da Torá, talvez não tinha sido alcançado por aqueles que estavam ali dialogando com Yeshua. E quando ele fala se cremos em Moisés e se cumprir, diz Moisés, creremos nele, ele está falando o que eu acabei de apontar. Que a Torá está atrelada à revelação do teu Messias. E aqui, foi o que eu ensinei pela manhã. Aqui diz que Abraão, Abraão aprendeu a obediência guardando a Torá, os decretos e as leis do Eterno. Eu li aqui em hebraico para vocês, aqui está escrito Porque Abraão guardou e ouviu a minha voz, ele guardou o meu mandato, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. A Torá estava sendo revelada a Abraão quase centenas de anos antes dela ter sido revelada à nação de Israel, lá no Monte Sinai. A Torá é revelada a nós. Os judeus ensinam que sete coisas tinham sido já estabelecidas antes da criação do mundo. Já tinha sido criado uma chia, o nome de uma chia, para nós sabemos que é muito mais do que o nome, mas a figura, a divindade de uma chia já tinha sido criada. O templo, o arrependimento, a Torá, o jardim do Éden. Lembrei que fugiu aqui dos outros três. Eu já falei o Beit Hamikadash, o templo, né? E o trono de glória. Sete coisas já tinham sido criadas. Quando Yeshua estava falando assim, pai glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. A Torá estava estabelecida antes da criação do mundo. Se você ler Provérbios capítulo 8, ela diz isso. O capítulo diz isso. Eu estava com Deus antes do mundo ser formado. Eu era o seu arquiteto. A Torá vai sendo revelada ao nosso coração. Não se aprende a Torá num dia para o outro, no Shabat para o outro. Aprende num cotidiano, na vida, na jornada da sua vida. E a Torá vai te revelando o caráter do Eterno. Olha o que ensina o nosso Mashiach. Olha o que ensina o nosso Mashiach. Deixa eu passar aqui. E a palavra se fez carne, João ensinando. E a palavra se fez carne. Que palavra é essa? Que palavra é essa? A Torá. Aqui na maioria da Bíblia de vocês, João capítulo 1, verso 14, está verbo. Verbo é aquilo que dá origem, dá significado à palavra, à frase. O verbo no hebraico tem essa conotação. O mesmo sentido de davar, de palavra, é aquilo que foi gerado. Como que o Eterno foi gerando o mundo? Haja luz e houve luz. Nossa, uma vez eu ouvi um rabino ensinando, que a pessoa chegou para ele e falou assim, Rabino, como que é falar? Como que podemos interpretar que Deus fala, se Deus não tem corpo? Como podemos interpretar que Deus cheira, se Deus não tem nariz? Como podemos interpretar que Deus vê, se Deus não tem olhos? Aí ele estava falando, mas será que nós verdadeiramente falamos? Porque quando eu falo assim, Rutinha vai para a direita, Rutinha está parada, não foi para a direita. Quando eu falo assim, chão, erga-te, o chão não ergueu. Mas quando Deus fala, verdadeiramente as coisas acontecem. Haja vida? Há vida. Haja morte? Há morte. Haja cura? Há cura. Haja luz? Houve luz. Há separação entre terra e céus? Houve separação entre terra e céus. Quando Deus fala, as coisas ocorrem. Verdadeiramente Deus falamos, nós imitamos o que Ele fez. Nós imitamos. Deus verdadeiramente fala. Deus verdadeiramente ouve. Deus verdadeiramente sente. Nós só tentamos expressar aquilo que é um pouco dEle. Mas aqui, quando diz que a palavra se fez carne, estava dizendo que a palavra que já estava estabelecida antes da criação do mundo, estava sendo revelada a nós. Yeshua é a Torá viva. Quando nós saímos com essa Torá aqui, em Shabat, de manhã, nós estamos declarando a presença de Yeshua no meio de nós. Não só espiritualmente, mas fisicamente, porque Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do Filho Unigênio, cheio de graça e de verdade. Os Abim nos ensinam que a Torá e o Eterno são um. Yeshua nos ensinou que Ele e o Pai são um. A Tua palavra é a verdade, pois santifica-os nela, Senhor. É o que Ele ora? Então, quando nós falamos que nós nos univam ao nosso machia, a forma que nós temos de ser revelada essa palavra em nós, é em obediência a ela. Olha que interessante. Olha esse verso aqui, irmãos. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso aqui é fundamental. Adilson, tenta acender a luz aí, meu irmão. Eu acho que está apagada a luz. Ajuda ele lá, Robertinho, que é lá na... Isso. Quando você olha aqui, presta atenção, 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Que mandamento é esse aqui? Eu já falei que se nós não estudarmos Yeshua e os seus discípulos dentro do seu conceito bíblico e judaico, não entenderemos nada. Mandamento. A palavra mandamento em hebraico, ela é traduzida, pai, como mitzvot. Todo judeu, quando fala mitzvot, ele está querendo dizer mandamentos. Vem da palavra mitzvar, que quer dizer mandamento no singular. E quando ele fala mitzvot, que é mandamento, ele está querendo reunir todos os mandamentos da Torá em uma só palavra. Mitzvot. Porque a Torá, ela é subjugada, ou ela é subdividida, em três tipos de mandamento. Quando eu quero generalizar todo o contexto da Torá, seja o contexto de legalidade, seja o contexto de obediência, seja o contexto de misericórdia, seja o contexto de justiça, de graça e verdade, eu chamo de mitzvot. Quando Yeshua está querendo dizer, aquele que tem os meus mandamentos, e ele chama a Torá dele, pertence a ele, porque aponta para ele, ele estava dizendo nada mais do que a Torá. Não existia evangelho naquela época, pai. O primeiro evangelho foi escrito dez anos depois da morte de Yeshua. Dez anos depois. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Não pense que a revelação de Yeshua foi no dia que você aceitou ele na tua vida. Foi uma parte dessa revelação. Basta nós vivermos os mandamentos, vivermos a obediência à palavra do Eterno, para que essa revelação do Mashiach se perpetue em nós, que ela cresça em nós, que ela evolua em nós. Assim é uma vida com Deus. Eu tenho certeza que a amizade e a proximidade de Abraão, no início do seu relacionamento com Deus, era menor do que foi no final. No final, o relacionamento de Abraão com o Eterno era muito maior. Eu tenho certeza que foi assim com Isaac, com Jacó, foi assim com Davi, foi assim com os reis de Israel, foi assim com os discípulos. Não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigo. Eu mudei de patamar. Porque o mandamento da Torá, a Torá foi se revelando a nós. Irmãos, e eu quero tirar esse conceito de Torá, simplesmente você olhar Shabat. Faz parte de Shabat a Torá? Você não tem a dúvida. Faz parte o mandamento das festas bíblicas? Você não tem a dúvida. Mas faz parte amar o teu semelhante? Faz parte do ensinamento da Torá? Você exercer misericórdia ao teu irmão, quando ele peca contra a Torá? Faz parte. É isso que é analisar a palavra como um todo. E isso vai revelando o machinho em nós. Agora, eu sempre falo isso aqui na congregação. Faça uma leitura introspectiva da tua vida e da minha vida. Como está a Torá em nós? Como está a verdade da palavra de Deus em nós? Será que, se... Eu sempre falei isso pela manhã, diversas vezes. O dois mais dois é quatro, é verdadeiro. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Neste caso, é uma ciência exata. Da mesma forma como a Torá se revela o machia em mim, Jesus. Jesus Cristo. Aquele que salvou-nos. Aquele que derramou o seu sangue, que nós cantamos aqui. Que existe um sangue que descansa no altar. Diante do Eterno ao nosso favor. Esse Messias que transformou o nosso coração. Será que eu estou me aproximando mais dele? Obedecendo os seus mandamentos? Ou estou afastando ele de mim, descumprindo os mandamentos? Porque o inverso também é verdadeiro. Se a proximidade me revela mais, a obediência me revela mais o Messias. O inverso também é verdadeiro. A desobediência fará o quê? Que o Messias deixe de ser revelado em mim. Por isso que Paulo fala que não viva eu, mas Yeshua vive em mim. Irmãos, quantos de nós somos vistos no nosso trabalho, no nosso estudo? Onde quer que estivermos? Como pessoas que transmitimos a paz. Como pessoas que transmitimos a palavra do Eterno. Como pessoas que nós cantamos aqui, para que nós possamos curar. Para que a gente possa ser um carvalho de justiça. Para que a gente possa transmitir a palavra de verdade. Quantas pessoas enxergam em nós a presença do cheiro suave do nosso Messias? A palavra diz que nós somos a carta viva de Yeshua. Carta viva de Yeshua fala de Shabat, mas também fala de amor. Carta viva de Yeshua fala de perdão, mas também fala de festas bíblicas. Uma coisa não anula a outra. E me entristece quando eu ouço falando que nós estamos vivendo legalismo. Não sabe a preciosidade, a pérola espiritual que estão deixando de desfrutar que é a Torá. Porque nós estamos presos a dois mil anos de conceitos romanos mentirosos que afastaram a comunidade de Yeshua do verdadeiro ensinamento da Torá. As pessoas acham que Torá é só não faz, faz, não faz, não faz. Mata, briga. Dê uma cara, dente por dente, olho por olho. Nem entende o que quer dizer dente por dente, olho por olho. Que isso não tem nada a ver com você pagar na mesma moeda. Fala de indenização. Fala de você pagar aquilo que você prejudicou do seu ser humano. O que tem de errado nisso? Você quando é roubado, você não quer seu carro restituído? A Torá ensina isso. Se você roubar o teu irmão, que seja dente por dente. Que você pague aquele valor correspondente àquilo que você prejudicou. Pelo contrário, quatro vezes mais. Isso é justo? É evidente que é. Não roube. Eu, para mim, acho que as nossas leis... Se uma pessoa está roubando o carro, não sai da cadeia enquanto não restituir o valor. Enquanto não restituir o valor. Irmãos, isso é justiça. Isso é olhar o que Roma ensinou e as pessoas olham isso de forma literária. Não quer estudar a palavra, não quer sentar aqui. Rabino Chula fala isso de uma forma muito clara. Quando que os pastores vão sentar e vão estudar Yeshua com os judeus messiânicos de forma sem preconceito? Sem preconceito. Porque os judeus lá, no início da pregação do evangelho, o evangelho foi exclusivamente para os judeus. Exclusivamente para os judeus. Eles nem sabiam que o evangelho ia para os gentios. Pedro precisou ter uma visão, lá em Atos capítulo 10, para que ele pudesse compreender que o evangelho também é para as nações. E aí, quando os gentios foram aderidos a esse chamado, eles fizeram uma reunião, os judeus fizeram uma reunião, dizendo quais coisas eram necessárias para que os gentios pudessem ser participantes. Porque os gentios não poderiam entrar em uma sinagoga, os gentios não poderiam sentar com os judeus na mesa para comer, porque tem uma prescrição alimentar. Aí os judeus se reuniram, fizeram uma assembleia, fizeram uma conferência, e reuniram e disseram, os gentios precisam fazer isso, isso e aquilo. Cadê os gentios agora para sentar e falar assim, os judeus messiânicos? O que esses judeus podem fazer? Será que nós precisamos largar o Shabbat para viver o domingo? Uma coisa totalmente romana? Será que eu preciso sair da unicidade de Deus, de crer que Deus é único e voltar para a trindade que é exclusivamente romana? Será que eu preciso sair das festas bíblicas, que foi o Eterno que estabeleceu desde o início da criação? Gênesis 1, eu te mostro isso depois, que as festas estavam lá em Gênesis 1. Será que eu preciso sair das festas bíblicas e ir para a festa do Natal, que é totalmente romana? Ou para a festa da Páscoa, que hoje é celebrada dentro do contexto romano? Não faz sentido. Aí o Shula fala, quando que eles sentarão com os judeus messiânicos e vão dar a oportunidade para que eles conversem? Chama os pastores para estar aqui, poucos vêm. Esse dia eu tenho o pastor Cláudio Guerra, não sei se vocês já tiveram, senhor de idade, 80 e poucos anos, vem com a bengala, ele é pastor. Ele chegou, ele faz parte de uma comunidade evangélica, aí ele comentou que tem estado conosco. Aí o cara falou, não vai lá não, esse povo legalista querendo levar a gente de volta para a lei, não somos mais salvos pela graça? Não somos mais salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça? Aí ele respondeu assim, não é o que eu tenho aprendido lá não, melhor você ir lá ver. É verdade irmãos, as pessoas nos julgam sem conhecer o que ensinamos. Mas o que eu tenho, querendo resumir aqui, o que eu quero te mostrar? Quero te ensinar aqui, a Torá revela o Messias em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Você quer ter a revelação de Yeshua na tua vida? Escuta aqui, presta atenção em mim. Quer ter a revelação de Yeshua na minha e na tua vida? Não se passa por um louvor muito abençoado. Não se passa por uma comunidade muito linda e maravilhosa. Se passa pela obediência à palavra do eterno e pela ajuda social, pela justiça social. É esta forma que teremos a revelação do nosso Messias. Não tem outra. Não tem outro caminho. Se você quer crescer espiritualmente, passa pela obediência à palavra do eterno. Se eu quero crescer espiritualmente, passa pela obediência à palavra do eterno, a sua Torá, os ensinamentos do profeta, os ensinamentos dos apóstolos. É dessa forma que Yeshua é revelado em nós. Para com esse conceito de ser dado. A Torá não foi dada ao povo judeu. Foi revelada aos judeus para as nações. A Torá não pertence a ninguém. Foi dada ao deserto por causa disso. Foi dada no deserto. Os judeus ensinam isso para dizer que a Torá não tem dono. A Torá estava desde o início da criação para que fosse revelada em nós. É lógico que existem papéis diferentes e funções diferentes para cada um. Mas a Torá foi dada a nós. E essa revelação vai ocorrendo diante de nós. Abraão conheceu Yeshua? Uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. Abraão conheceu Yeshua? O que que Yeshua disse? E Abraão viu os meus dias e se alegrou. Você sabe por que que Yeshua diz isso? O Mashiach foi revelado a Abraão. Por que que a Bíblia fala da transfiguração que Moshe e Elias vai até Yeshua? Ali estava representando Moisés, representando a Torá, Elias representando os profetas. Yeshua, a Abraão, a palavra viva do eterno. E Torá não é só, não é só os cinco primeiros livros. A Torá é o Evangelho. E o Evangelho não é só o Novo Testamento. A Torá é o Evangelho. Você quer ver mais o Evangelho do que Yeshua na Torá? Porque todas as vezes que Yeshua falava para os judeus acerca dele, ele ia onde? Não tem nada mais o Evangelho do que a Torá. É a Torá que é profetizado o Messias. É a Torá que diz que vai nascer da semente de uma mulher que pisará o calcanhar. Sim, é um, não, não, é Abraão. Abraão matar o cordeiro é uma revelação. Sim. Esse contexto, irmãos, vai trazendo em nós, vai trazendo a evolução que o Mashiach é revelado. Revelado, revela-se em nós. A cada dia nós somos revelados o Messias em nós. E aqui, deixa eu pular um pouquinho para o segundo conceito, que senão eu vou ficar só no primeiro de novo. Vamos lá. Outro ensinamento da Torá, que está aqui nessa poção, que eu quero falar, que eu acho muito lindo, e eu quero transmitir esse ensino para vocês. Os fins não justificam o meio. Por que eu estou falando isso? Deixa eu só ver aqui onde está o texto. Vai lá em Gênesis capítulo 27. Gênesis 27. Deixa eu só contar um pouquinho dessa história. Nós vamos lê-la. Mas eu vou contar um pouquinho dessa história para que a gente compreenda. Isaac teve dois filhos, juntamente com Rebeca, né? Sua esposa Rebeca. Esses dois filhos chamavam Isaú e Jacó. Quem era o mais velho? Isaú. Isaú foi o que primeiro saiu. O seu nome significa hedon, que significa vermelho. Porque ele era ruivo. E logo depois, sai Jacó pegando ao seu calcanhar. Iacó, Iacó, significa calcanhar, porque deriva da palavra Iekev. O que quer dizer calcanhar? Porque ele saiu com a sua mão, pegado ao calcanhar do seu irmão Isaú. Eles eram gêmeos. A sua mãe, ao fazer a sua... Eu falo que a palavra paria é muito feia, mas... É parto, né? Quando, ao realizar o parto, sai Isaú. E logo depois, quando tira Isaú, o seu irmão apega ao seu calcanhar e ele sai logo em seguida. Por isso que o seu nome... Isaú foi dado o seu nome por causa da cor da sua pele, por ele ser ruivo. E Jacó foi dado o seu nome. Dentro da história bíblica você vai ver muito isso. Os fatos geram o nome das pessoas. E Jacó sai com sua mão apegada ao calcanhar dele. Por isso que a Iacó deriva da palavra Iekev, quer dizer calcanhar. E no judaísmo, o direito de primogenitura, ele é levado muito a sério. O primogênito, além... Porque isso é evidente que é um apontamento acerca do Mashiach. O primogênito dentro da cultura da Torá e dentro do judaísmo, ele tinha privilégios e também maiores responsabilidades. Quando o patriarca da família falecia, quem assumia o papel de conduzir a família economicamente e espiritualmente, era o primogênito. Era o primogênito. Ele passava a ter a responsabilidade do patriarca que acabou de falecer. E a Torá levava isso tanto a sério que a herança para o primogênito... Deixa eu falar baixinho, porque eu não sou primogênito e meus pais não podem saber disso. Estou brincando. Que eles cumpram a Torá e que meu irmão receba dobrado. Sem preocupação nenhuma. Mas o primogênito, ele tinha o direito à porção dobrada. Direito à porção dobrada. Então dividia. Lá, meus pais estão deixando aí 5 milhões, né pai? Por aí. 5 milhões. Ainda que gostava mais do segundo. Dividir esses 5 milhões por 3 irmãos, que é o nosso caso, daria um total aí de 1 milhão e 600 aproximadamente. E o meu irmão receberia a porção dobrada. Porção dobrada. Não conta isso pelo senhor não, mãe. Senão ele vai se alegrar e deve fazer alguma coisa com vocês. Brincando. Mas ele tinha o privilégio de receber a porção dobrada. Quando Exaú chega cansado da caça, o seu irmão, Exaú, desprezava esse direito de promogenitura, porque além dele ter uma questão financeira, também existia uma questão de responsabilidade. E responsabilidade espiritual. E Exaú não tinha nenhuma preocupação sobre essa questão espiritual. Nenhuma. E Jacó tinha todo o interesse na questão espiritual. Jacó chegou para ele e falou assim, aqui me vende o teu direito de promogenitura e eu te dou esse guisado maravilhoso aqui que eu preparei. Essa lentilha maravilhosa. Maravilhosa que eu preparei para você. Ele falou, para que me serve esse direito de promogenitura? Toma, está aí. É seu, Jacó. E diante do Eterno, quando nós falamos uma palavra, ela é firmada. E ela foi firmada. Logo depois, quando Jacó já tinha aproximadamente quase 140, 130 anos, 140 anos aproximadamente, Isaac, ele já estava cego. Ele não enxergava. E ele chamou Exaú e disse assim, meu filho, venha cá. E Exaú era tremendo caçador, né? Exaú, venha cá. Vai buscar uma caça e prepara essa caça para mim e traga para mim do jeito que eu gosto, pois eu estou prestes a morrer e quero te abençoar. O que ele estava querendo dizer? Eu vou passar para você a responsabilidade espiritual sobre a família. Não só financeira, mas espiritual sobre a família. Rebeca, uma mulher que tinha ouvido desde lá do seu ventre, quando os seus irmãos lutavam dentro do seu interior, que ela foi orar ao Eterno. E o Eterno disse que o maior servirá ao menor. Ela lembra dessas palavras e pelo procedimento de Jacó durante a vida e de Exaú durante a sua vida. Ela entendeu que essa bênção não poderia ser dada a Exaú, mas ela teria que ser dada a Jacó, porque o Eterno tinha dito e pelo procedimento de Jacó. Pelo procedimento de Jacó. E ali ela chama Jacó e fala assim, Jacó, corre cá, Jacó. Corre cá, porque o seu pai chamou Exaú para abençoá-lo como primogênito da família. Faz o seguinte, Jacó, vai lá pegar um animal do rebanho, traz aqui para mim, eu vou preparar do jeito que você gosta e eu vou pedir para que você vá lá, vá até seu pai, para ele te abençoar. Isaac era cego, não sabia identificar qual que era o filho. Aí Jacó chega para a mãe e fala assim, mas mãe, Exaú é peludo e eu sou sem pelo, e meu pai ao ouvir a nossa voz vai identificar, e ao invés de vir uma bênção para mim, virar uma maldição. Virar uma maldição. Aí ela fala, meu filho, que essa maldição venha sobre mim, mas faça o que eu estou te dizendo. Ela foi lá, pegou pelos de cabra, colocou no braço de Jacó para mostrar que ele era peludo, não sei se era de cabra, de ovelha, não lembro o que a Tora fala, pegou e colocou pelo sobre eles, colocou a veste de Exaú para mostrar o cheiro, e chega Jacó, com aquele guisado preparado, fala, pai, está aqui o guisado, me abençoa agora. E vai, Isaac abençoa Jacó, pensando que era Exaú. Ele enganou seu pai. E Jacó, irmãos, é muito interessante você saber, que Jacó, ele, ele não desejava isso, ele mesmo fala, mãe, não, mas isso vai vir uma maldição sobre mim, mãe. Ela faça o que eu vos disser. E ele é obediente, a sua mãe vai e faz. Faço uma pergunta a vocês, todo mundo entendeu a história? E Jacó recebe a benção no lugar do seu irmão. E ele faz aquela benção que nós cantamos assim, assim, pois Deus, te vede do vale dos céus, da excelência, da terra e da abundância, do trigo e do morros tu. Amém. Amém. Essa é a benção que Isaac dá a Jacó, pensando que era Exaú. Quando Jacó sai da sala, imediatamente entra Exaú com a caça. Aí ele chega para falar a Isaac, pai, está aqui a caça que eu trouxe conforme o Senhor me pediu. A Bíblia fala, a Torá fala que Isaac começou a tremer. Aí ele fala assim, mas quem veio antes de ti? Isaac, na hora. Teu irmão veio aqui sorratera, de forma sorrateira, 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 de forma enganosa, de forma enganosa, ele vai e tirou a benção de você. E Isaac chora e fala assim, não é o nome dele, é que ele faz um outro trocadilho com a palavra hebraica, eganá, que quer dizer ekevenir, se eu não me engano, é enganar em hebraico, ekev e ekevenir, Jacob e ekevenir, são palavras parecidas, né? Ele faz um trocadilho com a palavra. E aí ele fala, seu irmão te enganou, me enganou e tomou a sua benção, mas pai, você não tem uma benção para mim? Eu falei, não meu filho, eu tinha aquela benção do primogênito, não tem outra benção para você. Aí eu faço uma pergunta a vocês, quem deveria receber a benção? Jacob, pelo seu procedimento, pela sua vida de fidelidade, pelo seu amor eterno, pela obediência aos seus pais, que a Torá fala da desobediência de Isaú para com seus pais, casando com mulheres, era idólatras, era idólatras, e isso desagradou muito a Isaac e Rebeca, Isaac e Jacob tinham uma vida de procedimento, e o eterno já tinha dito que o maior serviria ao menor, que Isaú serviria a Jacob, isso ia ocorrer independente da ação de Rebeca ou não. Independente, irmãos, prestem atenção no que eu vou falar aqui, isso aqui, por isso que eu falo que estudar a Torá não é só você pegar a questão literária, não é só você chegar e falar assim, ah, aconteceu isso, quando a gente olha lá as filhas de Ló, você lembra daquela situação das filhas de Ló, quando acontece o caso de Sodoma e Gomorra, que a cidade é toda destruída, e que as filhas de Ló, pai e mãe, eles vão para uma região e a mulher de Ló, o que acontece com ela? Ela vira estátua de sal. Logo depois, eles vão para uma montanha, o que fazem as filhas de Ló? Tem relação sexual com quem? Com o pai. E ali saem os midianitas e saem outros povos também, que eu esqueci, os moabitas, midianitas e moabitas. Aí os rabinos ensinaram, por que elas fizeram essa maldade e comenteam o incesto e o eterno não as puniu? Porque elas tiveram um pensamento que a humanidade tinha sido destruída. A humanidade tinha sido destruída igual aconteceu com o período de Noa. Quando ela viu a destruição de Sodoma e Gomorra, elas julgaram que a humanidade tinha sido destruída. E elas queriam dar continuidade à humanidade. Elas não fizeram isso por um desejo sexual, mas elas fizeram isso por intenção de preservar a humanidade. Por isso que o eterno não a puniu. A gente acha que o eterno, esses meios justificam o fim de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando você vê a Dinah sendo violentada e os irmãos Levi e Rubem, Rubem, né? Levi e Rubem cometendo aquela maldade, nunca os meios justificam os fins. Jacó, quando fez isso, ele fez pensando naquilo que era correto, o direito de primogenitura. o direito de receber a bênção, o direito de ser aquele que ia herdar a herança espiritual estava sobre ele, mas os meios não justificam os fins. Esse é um ditado popular que não tem respaldo na Bíblia. Você vai ver que da mesma forma um homem com a espiritualidade e a santidade de Jacó, o eterno ensinou a ele para que ele pudesse ter o seu caráter totalmente tratado e ele pudesse vivenciar na pele aquilo que ele fez o seu irmão vivenciar. Aquilo que fez o seu irmão vivenciar. O direito não estava sobre Isaú, a bênção não estava sobre Isaú, era sobre Jacó, mas a falta cometida para com Isaú e para com seu pai Isaac, ela foi espiada durante a história de Jacó. Consequência do erro. e assim é Deus conosco. Presta atenção aqui todos nós, assim é Deus conosco. Uma questão é o fim, é a nossa salvação, uma questão é o sangue que verte no altar sobre o nosso respeito, mas as consequências daquilo que nós fazemos, sempre nós sofreremos quando nós afrontamos ao outro ou quando nós afrontamos a palavra do eterno. o eterno sempre vai espiar as nossas falhas e as nossas faltas, não com o intuito de nos condenar, mas com o intuito de nos ensinar a sermos homens melhores e mulheres melhores, para que quando nós olharmos para nossas atitudes lá atrás, percebamos que cometemos algo de errado, e não venhamos cometer novamente. Não justifica a sua infidelidade na tua empresa, não justifica a sua infidelidade dentro da tua casa, nada justifica mesmo que os fins sejam bons, eu não consigo imaginar fins bons dentro desse conceito que eu dei, acabei de falar, mas não justifica, aqui não justificou, e eu vou te mostrar que o mesmo engano, que a mesma trapaça que Jacó fez, mesmo tendo um objetivo espiritual por trás e correto, ele foi espiado e a sua falta foi espiada pelo eterno diante da sua caminhada. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês de forma mais clara. Primeiro, eu quero te mostrar a questão da primogenitura. Quem era o direito de ser primogênito? Exaú. E o único que poderia ter tirado isso de Exaú era o eterno. Não de uma forma sorrateira. Gênesis capítulo 29. Vai lá, Gênesis 29, vou mostrar aqui, senão você vai ler o texto. Deixa eu contar outra historinha. O que aconteceu? Logo depois, que Jacó toma benção do seu irmão Esaú, o seu irmão Esaú teve um ódio tão grande dele que desejou matá-lo. Que desejou matá-lo. E Esaú vai, a sua mãe percebendo que Esaú queria matar Jacó, ela fala, meu filho, vem cá. O seu irmão ficou tão irado com aquela atitude nossa, que ele deseja te matar. Desce para a terra de Padarã, para a terra de meu irmão Labão, e viva lá. E lá você tira uma esposa para você. Desce até que a ira do teu irmão seja aplacada, e assim você retorne para a terra prometida pelo eterno a você e aos seus descendentes. E ele faz isso, ele desce para a terra de Padarã. Quando Jacó chega na terra de Labão, que era seu tio, irmão de Rebeca, sua mãe, ele chega lá e olha suas primas. Ele olha para Raquel e ele se apaixona por Raquel. Quem era a mais velha? Lia. Leia, né? Acho que está Lia em português, né? Lia era a mais velha e Raquel a mais nova. E Jacó olha para Raquel e vê aquela mulher bonita, com um contexto espiritual bom, e ele se apaixona por ela. E Labão fala assim, sete anos você vai trabalhar pela minha filha. Sete anos. E a Bíblia da Torá fala que Jacó amou tanto, muito tempo, né? Sete anos, né? E a Bíblia fala que Jacó amou tanto Raquel que ele trabalhou sete anos de forma como se fosse passado rápido, de tanto que ele amava, de tanto que ele almejava receber Raquel como sua esposa. Quando chega esse período de trabalho, acontece o casamento, aí Jacó toma um vinhozinho um pouquinho a mais, ele vai para a sua noite de núpcias, para a sua lua de mel, chega lá, ele um pouquinho já alegre, ele vai e dorme com Raquel, ele dorme com Lia achando que era Raquel. Chega pela manhã, ele acorda, que ele olha quem está do lado dele, ao invés da sua amada esposa Raquel, que ele tanto amava, estava Lia, a mais velha. e ele vai para Labão e fala, você me engana Axis, você me enganou, qual foi a resposta de Labão para ele? Não é assim na minha terra, da, a mais nova, em lugar da primogênita. Opa, epa, um pecado está sendo espiado, sentiu na pele, Jacó? sentiu na pele, Jacó? Quantos de nós sentimos na pele, irmãos? Nós vamos sentir, e graças a Hashem que nós sentimos, porque essa forma é a expressão de amor do eterno por nós, sentir na pele o que nós fazemos, é a expressão de amor dele para aperfeiçoar o meu caráter, só que Jacó, mãe, quando sentiu na pele, ele percebeu que aquela atitude não poderia ser repetida, você sabe o que é o problema nosso? nós sentimos na pele e continuamos a fazer, sentimos na pele e continuamos a fazer, ele sentiu na pele e percebeu que o direito de primogenitura de Isaú estava sendo espiada pelo caso do direito da mais velha a casar em primeiro lugar do que a mais nova, não se faz assim em nosso lugar, dá a menor antes da maior, eu imagino, eu imagino a cara de Jacó e o Talmud, ele é tão explícito nisso, que os abinus ensinam e falam assim, você não fizeste isso com seu irmão Isaú? fala que Labão citou isso, é uma tradição judaica, primeiro o pecado de Jacó está sendo espiado e ele está sentindo na pele o que ele pagou outro texto que eu quero te mostrar é aqui ó o engano o que que acontece Labão que era o sogro de Jacó que era o irmão de sua mãe que era seu tio né ele Jacó trabalhou para ele durante muito tempo mãe durante muitos anos e Jacó cuidou do seu rebanho e quando Labão estava prestes a deixar a terra do seu tio Labão ele chama suas esposas Raquel e Lia ele fala vamos partir vamos voltar para a terra que o eterno prometeu a nós a dar uso ao meu pai ao meu avô ao meu pai e a mim e ele volta aí ele chama sua mulher e ele fala assim ó mas vosso pai ele falando para Raquel e para Lia ele fala assim ó mas vosso pai me enganou e mudou o salário dez vezes porém Deus não lhe permitiu que lhe fizesse algum mal dez vezes o salário de Jacó foi mudado ele foi enganado financeiramente mas um pecado está sendo espiado o que que eu estou querendo ensinar irmãos eu mostrei esse exemplo aqui de forma muito clara por mais que nós tenhamos um fim bom por mais que nós tenhamos um sangue que veste ao nosso favor por mais que nós recebemos pastor José a redenção do sangue do Messias as nossas faltas aquilo que nós fizemos contra os nossos semelhantes serão e será espiada todas as vezes que nós descumprimos uma mitzvah da Torá contra o nosso semelhante então raciocine nos seus atos como eu preciso raciocinar nos meus atos nunca ache mesmo que o fim seja bom que você pode ludibriar alguma coisa da justiça em benefício do fim não pode não podemos não é isso que a Torá nos ensina por isso que eu falo analisar a Torá é muito mais do que pegar a literalidade dela aí as pessoas tem mania não olha o que aconteceu com o Esaú olha o que aconteceu com o Jacó e as pessoas exercem injustiças sobre injustiças esses dias eu vi um 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 casal amado as pessoas não entendem o conceito da Torá aí uma mulher justificava que ela não precisava obedecer o marido dela por causa daquela da mulher que não obedeceu o seu marido quando ele queria ele não ajudou o rei Davi aí toma essas coisas que literalidade não olha o contexto todo e acha que aquilo ali é uma verdade mulher não precisa obedecer mais o marido quando o marido não conhece o Senhor se você não estudar a palavra do Eterno dentro da sua veracidade nunca os meios os fins justificam os meios sempre no nosso procedimento seja correto analise a palavra do Eterno e haja com justiça e assim nós seremos abençoados bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios nem se assenta nas rodas dos escarnecedores antes tem o seu prazer na Torá do Eterno e nela medita de dia e de noite e será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas na qual dará o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca secará e tudo que ele fizer prosperará assim é o varão que anda segundo o conselho da Torá que medita nela de dia e de noite quantos de nós se nós sabemos que a revelação do nosso machia está na obediência da Torá quantos de nós estamos cumprindo quantos de nós estamos voltando pela palavra do Eterno ou então nós somos só escola sabática o estudo da palavra nós é só sabático é só sabático é só sabático a oração é só sabática a tzedakah é só sabática se nós não formos plenos na palavra do Eterno todos os dias irmãos eu falo isso por mim também não estou falando só de vocês não todos nós temos meus problemas eu estou aqui com o papel de ensinar vocês é lógico que eu também ensino a mim e eu preciso aprender da mesma forma como eu estou ensinando a vocês responsabilidade nós estamos lutando aqui irmãos como diz Pedro quando deixou eu trouxe aquele ensino tão sério tão duro Pedro diz Senhor para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna para onde iremos nós se no nosso machia tem palavras de vida eterna que ele seja revelado em nós Fabinho que a Torá se cumpra em nossas vidas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e este será amado do meu Pai e eu me revelarei a ele você quer ter a revelação do nosso Messias em nós que essa congregação cumpra a Torá que nós cresçamos nesse conceito espero que vocês tenham entendido esse conceito os fins não justificam o meio dentro do conceito bíblico e para finalizar cinco minutos a mais eu finalizo o ódio se vence através do amor ensinei aqui pela manhã mais uma historinha que vou precisar contar Isaac quando ele foi para uma terra ele você sabe na terra de Israel o nível de ml de água que cai por metro cúbico é muito menor do que cai no deserto no nordeste muito menor e a escassez de água em Israel é muito grande só uma vez que nós fomos que pegamos chuva em Israel só uma vez quer falar alguma coisa? pegamos chuva em Israel a escassez de água é enorme ainda mais na terra ali próximo a Sodoma e Gomorra de uma morta é uma escassez enorme e a forma que eles tinham de obter água é cavando poços e ali eles obtinham cisternas poços para que eles pudessem obter água Jacó quando seu pai cavou alguns poços os filisteus entulharam esses poços e tamparam esses poços Isaac habitando na terra Abimelec expulsa Isaac não chega a expulsar mas fala assim sai daqui você se tornou mais poderoso do que nós sai daqui não é agradável a sua presença aqui pode ir daqui aí Isaac vai e sai daquela região e ele começa a cavar poços ele cava o primeiro poço e aqui eu vou mostrar para você diz assim e todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão os filisteus entulharam e encheram da terra disse também Abimelec a Isaac aparta de nós porque muito mais poderoso te tens feito do que nós então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo nome que o seu pai tinha chamado cavaram pois o servo de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas e os pastores de Gerar com os pastores de Isaac e os pastores de Gerar porfiaram lutaram com os pastores de Isaac contenderam com os pastores de Isaac dizendo esta água é nossa esta água é nossa por isso chamou aquele poço a Isaac porque contenderam com ele é um deriva de uma palavra hebraica que quer dizer contenda aí ele cavou o primeiro poço ele mandou seus servos cavarem o primeiro poço o segundo poço novamente então cavaram outro poço e também porfiaram lutaram contenderam sobre ele por isso chamou Sitnak quer dizer ódio porque eles odiaram irmãos é isso que eu falo porque o intuito aqui não era só tomar o poço mas era entulhar eu não queria água nem para eles nem para mim numa terra escassa o ódio às vezes prevalece a razão ao invés da pessoa ah eu não quero que você tenha esse poço então saia de lá e aproveitar o poço não o intuito ali não era o poço mas era o ódio ao semelhante era o ódio a Isaac era o ódio antissemita contra Isaac sai daqui não quero esse poço eu não quero você também Isaac poderia ter ido numa corte de justiça que existia naquela época poderia ter brigado ele tinha poder aquisitivo e militar maior do que esses pastores eu não tenho dúvida disso maior do que esses pastores e ele ao invés de ir para para a briga ir para a luta ir para o litígio ele prefere gerar mais vida tampar um poço eu faço outro tampar o segundo poço eu faço outro olha aqui que legal olha que lindo presta atenção no verbo da palavra que cavar o primeiro poço está aonde aqui cavaram está no plural não está no plural no hebraico também está no plural cavaram logo depois o segundo poço cavaram olha o terceiro e cavou os rabinos ensinam que o terceiro poço não foi mais o céu foi Isaac que cavou às vezes irmãos nós precisamos aprender a exercer o amor e a exercer a vida ao invés do ódio e da morte ao invés da briga é isso que Exu ensina analisar a Torá é entender isso quando Exu fala que se alguém te der um tapa na face você vira outra quando alguém bate na sua cara Rafaela você tem direito a ir à justiça por conta daquela pessoa? tem, é um direito está na justiça quando você está dando a outra face você está indo além da injustiça está olhando o amor ali Jairus você está exercendo o amor que eu estou querendo dizer que você pela sua atitude você está desconstruindo a má atitude da outra foi isso que Isaac quis fazer que ao invés de contender de entrar no litígio ele quis criar vida você está me batendo eu vou te dar a outra face eu vou te falar de amor e de paz de fidelidade de confraternidade de irmandade não estou falando que você deve fazer isso sempre mas você precisa aprender a analisar quando fazer isso se alguém tomar o seu casaco dê também o outro se alguém te exigir andar uma milha ande quantos? duas? o que Exu está ensinando nada mais é do que o que Isaac fez te tampar um poço tampa outro cava outro se te cavarem o outro cave outro se tamparem e tirarem a vida a morte se tirarem a vida gere a vida se tirar a tua água a tua cisterna gere a água gere a cisterna a água que jorre para a vida eterna a água que transborde fidelidade e amor do eterno é isso que nós precisamos ser e este mundo precisa disso ao invés do ódio o ódio se vence através do amor porque agora nos aí e partiu dali e cavou outro poço e aqui foi Isaac que cavou e não porfiaram sobre ele por isso chamou o reioboto e disse porque agora nos alagou o Senhor e crescemos nessa terra esse é o ensinamento da Torá para nós resumindo se nós queremos conhecer o nosso machia cumpre a Torá vamos cumpri-la em nossas vidas não falo só de Shabbat Shabbat é uma das peças não falo só de festas bíblicas é uma das peças não falo só sobre liturgia de serviço é uma só das peças falo de amor falo de compressão falo de respeito falo de perdão falo de justiça falo de olhar a literalidade da lei mas também sentado no âmbito da misericórdia tudo isso faz parte da Torá e se nós queremos a revelação do nosso machia em nós ele é a Torá viva e se ele é a Torá viva eu preciso cumprir essa palavra para que a chuva se revele em nós é ele que nos disse e eu manifestarei e me revelarei a ele esse é o segundo ensinamento o terceiro mandamento ensinamento não crie meios para justificar os seus fins a Torá não permite isso que os seus fins sejam os seus meios sejam tão coerentes como os seus fins tão coerentes como os seus fins não ache que a atitude errada possa justificar uma atitude certa não pense isso e último vença a morte com a vida vença o ódio com amor vença a raiva e qualquer coisa contra a tua vida falando de esperança falando de paz e falando de prosperidade e de vida longa na presença do Eterno esse é o ensinamento dessa noite para nós e que o Eterno possa abençoar cada um de nós e que a todos os dias nós cresçamos em graça em amor em fidelidade e que nós possamos retribuir ao nosso Criador um pouco do muito que ele tem nos dado a única coisa Roberto que o Eterno quer de nós não é adismos não é dinheiro não são essas coisas que elas são secundárias são importantes mas são secundárias mas o que o Eterno espera de nós é que entregamos a nossa vida exclusivamente a Ele e tem um versículo que eu ouvi uma criancinha falando hoje pela manhã entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e no mais Ele tudo fará que Hashem seja glorificado e que você tenha uma semana muito abençoada na presença do nosso Criador amém? Shabbat Tov o pastor Zé vai encerrar o nosso Shabbat Amém